Você vai juntar dinheiro sabendo que uma hora a desgraça vai chegar. É que é forte falar desgraça, mas é problema, luta, perrengue, coisa que... Provação. Provação, tribulação, né? Quando você vive no limite do teu dinheiro, você vive no maior medão de acontecer... Ai pai, sabe aqueles memes, né? Tipo, Deus, pelo amor de Deus, não deixa o chuveiro queimar porque eu tô zerado já esse mês. Se você é mal de grana, se você não tem educação financeira, você vai se prejudicar, vai prejudicar tua família, vai prejudicar teus filhos. Você não vai poder colocar numa escola... Eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Mas hoje em dia o pessoal... Mas os tempos são difíceis, né? É, tá difícil. Então, hoje, você consegue... Se você tiver educação financeira, você consegue colocar eles numa escola boa, você consegue fazer uma viagem de vez em quando, várias coisas. Por outro lado, se você vive quebrado, aí lascou. Tem um negócio que eu falo no meu canal que é sobre bens duráveis e bens não duráveis. Bem durável é tudo aquilo que você compra, que é um bem, que vai ser teu. Esse microfone é um bem durável. Aquele violão é um bem durável. Essa câmera é um bem durável. O que eu quero dizer com isso? Se você se lascar, você pode vender isso e fazer dinheiro pra sobreviver. O que que não é um bem durável? Embalada toda hora, comer em restaurante sushi caro pra caramba, ficar gastando com bebida e os bagulhos caros no rolê. Não tô falando que você não pode curtir a vida. Mas uma pessoa que só gasta dinheiro com bens não duráveis, com o perdão da palavra, mas no dia seguinte você vai mijar a rainha que é ali e acabou. Você não tem mais nada, entende? Enquanto bens duráveis são coisas que você tem. Na minha casa, quando eu tava quitando meu apartamento, eu tinha quatro violões. Que eu fui juntando ao longo dos anos. Eu tinha banda de casamento e tal. Vendi os violões, consegui uma grana, ajudou a quitar meu AP. Então eu faço essa pergunta principalmente pra jovem. Se você casar hoje, você vai levar o que? Uma cueca furada pro casamento? Entende? Tipo o Chaves, né? Indo com a trouxinha só lá, embora da vila. Cara, o que que você tem? Você só gasta dinheiro com experiências de vida? Com coisas de oba-oba, mas não tem nenhum bem pra você levar? Se você morrer hoje, como é que vai ficar a tua família? Isso é fundamental, né? Tipo, pô, na época da pandemia agora aí, uma par de gente que eu amava, crente, cheio da unção, pastores morreram. Como é que vai ficar a tua família? Uma mulher lá da minha igreja morreu. E cara, não tinham nada, não tinha dinheiro nem pra fazer o funeral. E caso você não saiba, até pra morrer custa dinheiro. É caro pra caramba. Eu acho absurdo, mano. Eu já falei lá em casa, cara, se eu morrer, pelo amor de Deus, não compra essas coroas de flor aí. Porque o bagulho mais idiota é você pagar 300 pau na sua coroa de flor ridícula aí. E os caras compram 3.200, dá em marmita pra quem vocês quiserem. É, mas não bota essas flores aqui, não. A gente teve que fazer uma vaquinha entre os amigos pra ajudar o marido a pagar o funeral da mulher. Entende? Então esses são os perrengues de quem nunca pensou no amanhã. E foi o... pode ser que tenha sido o erro do cara. Por que que você precisa ter reserva de emergência? Pra você pagar uma coisa imprevista que surgir, emergencial. Pra você não se lascar tendo que pedir empréstimo ou cartão de crédito ou usar o limite da tua conta. É um negócio que te dá paz. Por que te dá paz? Porque quando você vive no limite do teu dinheiro, você vive no maior medão de acontecer. Ai, tipo, Deus, pelo amor de Deus, não deixa o chuveiro queimar porque eu tô zerado já esse mês. Quando você tem reserva de emergência, você não fica preocupado com isso. Não, se acontecer, eu tô aqui, tô preparado. Aí você pega reserva de emergência. Tá, tem isso na Bíblia? Tem. José, José foi 100% reserva de emergência. Não, mas Deus proverá. Eu não preciso de... Tá bom, quando você morrer, você vai falar com José lá então. Porque ele chegou a ser o segundo maior no reino porque ele foi inteligente de ter uma reserva de emergência. Então esse é um princípio bíblico que é totalmente prático. Você tá preparado? E lembra que até morrer custa dinheiro. Cara, seguro do carro, seguro de vida e reserva de emergência, esse aqui é os três pilares. Não dá pra abrir mão. Pra qualquer um que fala que, mano, realmente ama a sua família. Sim. Tipo assim, cara, é um exemplo, cara, mas que seja... Mano, faz seguro do carro. Não tinha seguro, bateu, deu pt. É o não pensar no amanhã. É o seguro de vida é baratinho, se parar pra pensar, fazer um comparativo. Seguro de vida, uma coisa que é até mistificada, mas o seguro funeral, essas coisas todas fazem parte. É baratinho, cara. E você não se prepara. De 200 reais pra 400 mil. Não, olha esse exemplo aqui. Não, olha esse exemplo aqui. Eu não vou fazer merchan aqui, mas no meu canal eu tenho parceria com um seguro de vida lá. Um seguro pra uma pessoa de 30 anos, que vai deixar 100 mil reais pra sua família se você morrer, custa 13 reais por mês. 13, mano. É o preço de uma coxinha e uma tubaína. Só que aí a pessoa chega e fala assim, não, eu tô trabalhando, eu tô batalhando pra dar o melhor pra minha família. Só que se morrer, aí Deus cuida. Não, não. Você tem que cuidar da sua família também se você morrer. O valorzinho mínimo consegue ir. É, é. Então, a pessoa não pensa no amanhã, né? E quanto é a reserva de emergência? Quanto? Eu tenho que... Quanto dos seus salários você separa? O princípio da reserva de emergência é que ela tenha... É que ela te permita sobreviver por seis meses. Então... A conversa começou em três, né? Antes, né? Há uns anos atrás. Mas aí tem um ponto... Depois todo mundo foi pra seis, que é o melhor mesmo. Mas, lembrando que o meu canal é pra pobre. Então, o que eu falo pra galera? Faz de conta, Brunão, que a tua família consegue sobreviver. E é sobreviver, não é viver com luxo. Sobreviver. Casa, comida, água e luz. Com dois mil por mês. Doze pau. Você pega dois mil e multiplica por seis meses. A reserva de emergência do Brunão seria doze pau. Só que como o meu canal é pra pobre... Até eu, 12 pau, vou demorar oito anos só pra juntar minha reserva de emergência. Então, o que eu falo? Tenha uma de três mil, cara. Três mil já vai evitar muito perrengue na tua vida. Sim, sim. Se quebrar alguma coisa, se furar um pneu e tal, você já não tem que se endividar. Agora, se ficar desempregado e virar uma pandemia, aí lascou pra todo mundo, né? Mas, então, o ideal é seis meses de salário. Mas, se tiver três mil, já tá muito bom e já vai te dar muito mais paz, né? E aí, a pergunta é... Se você morrer hoje, você vai deixar tua família lascada? Então, pensa assim. Reserva de emergência é um dinheiro que você deixa separado, não na tua conta que você usa todo dia, não. Separado pra desgraça. Nossa, Duda, desgraça... É, também acontece desgraça com crente, caso você não saiba, né? Não sei se você sabe, mas pneu de crente também fura. Geladeira de crente também quebra. Só que aí o cara não tem reserva de emergência. Aí vai acontecer o quê? O cara tá zerado, gasta tudo que ganha, não tem nada, aí quebra a geladeira. Não dá pra você ficar sem geladeira hoje em dia, cara. Tipo, aí, 800 pau. Fazer o quê? Empréstimo. Já começou o abismo. Já começou a se lascar. Não que todo empréstimo seja ruim, mas... Dando o exemplo aqui que eu tô dando, né? Normalmente, sim. E aí tem gente que só tem desculpa. Não, eu falo no meu canal, vai fazer uma renda extra, além do teu trampo. Que a pessoa chega e fala assim, Duda, eu ganho 1.200 reais, eu não tô conseguindo mudar de vida. Mas nem vai. Com 1.200, cara, se você não fizer uma renda extra, tipo eu, antes de ter o meu canal, eu tinha 17 fontes de renda. Eu fazia 1 milhão de coisas. Que isso? Tem até um vídeo meu que viralizou lá, de tudo que eu fazia pra ganhar dinheiro. Aí Deus falou pra mulher, tá com um azeitão aí? Top, e agora? Agora vai trabalhar. Vai fazer seus corre, tá? Primeiro mandou pegar um monte de vasilha. Depois, quando a vasilha tava cheia, falou, vai vender. Não, mas não sei vender, mas vai aprender a vender. Porque com a venda, isso aí que você vai fazer. Eu não vou fazer tudo não, faz a tua parte também. Entende? Tipo aquele negócio de Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Tem gente que fica orando, pedindo a Deus. Mas pergunta se quer trabalhar. Não quer. Esses dias... É complicado, né? Esses dias eu usei um exemplo lá no canal. Eu falei assim, né? É... Que se... Eu não lembro o contexto exato, mas era alguma coisa assim, cara. Eu uso uma... Eu não falo palavrão, obviamente, no meu canal, mas eu uso umas palavras fortes. Tipo babaca, burro, vagabundo, esses negócios, né? Então... Porque é a linguagem do povão que eu uso lá. Aí eu falo, cara, se você é vagabundo, você vai passar fome, vai morrer miserável. Aí teve gente crente que veio escrever no comentário. Tá amarrada em nome de Jesus. Que eu tava falando sobre a importância de trabalhar mais do que você trabalha. Achando que tá profetizando, né? É só dar um trampo. Provérbio 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela armazena as coisas. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Ah, tipo assim, o Duda não pode falar, mas o Salomão pode, né? Aí, tirando uma soneca aqui, cochilando, descansando. A sua pobreza vai vir de repente. Você vai começar a passar necessidade quando menos espera. Tá na Bíblia, entende? Tipo assim, eu só falo, cara, se você é preguiçoso e não quer trabalhar, não tem o que fazer. Ai, Deus me abençoa. Vai trabalhar. Aprenda com a formiga. Outro princípio aqui. Deus não trabalha com desperdício. Deus não desperdiça nada. É que nem Jesus. Quando Jesus tava na multiplicação dos pães lá, tinha cesta pra caramba e tal. Aí, no final, ele chega e fala assim, cadê o que sobrou? Ah, sobrou lá, não sei o que lá. Junta tudo, porque nada pode ser desperdiçado. Então, você não trabalhar com desperdício. E, aqui eu encaixaria também, você dá importância às pequenas coisas. Tem gente que não passa perrengue por causa de coisas grandes. É por causa de gastos pequenos toda hora. Sabe? Tipo assim, o cara tá numa situação difícil, mas toda hora que vai no shopping quer tomar um cafezinho lá no Starbucks. Quer fazer não sei o que lá. Vai no cineminha? Vamos pegar um cineminha e tal. Tá barato. Vamos lá, vamos lá. E compra pipoca. 80 mil reais a pipoca. Tipo assim, são gastos pequenos que a pessoa acha que não muda e muda. Eu faço um link, não tem nada a ver o contexto, mas com aquele negócio lá de... Acho que é Cantares que fala, né? Cuidado com as raposinhas, porque são elas que destroem os campos, né? Às vezes é aquilo pequenininho que você não tá prestando atenção, que tá roubando todo o teu dinheiro e você não tá vendo. Tá? Então, princípio... O Uber todo dia no final do mês dá mil. Sim, exato. Dívida virou um vício pras pessoas hoje em dia. Tipo, a Bíblia fala, né? Não deva nada a ninguém a não ser o amor e tal. Só que desde que surgiu o cartão de crédito, virou normal ter dívida. Qualquer coisa que você parcela se torna uma dívida. Então, tipo, a pessoa vai devendo aqui, devendo aqui, devendo ali, vai no cartão de crédito, vai fatura, vai ao limite, vai ao empréstimo. Quando vai ver, tá devendo pra todo mundo. Ok ter dívida. Ok, faz parte. Eu fiz uma dívida quando eu comprei meu apartamento. Mas o que eu pego muito pesado, e aí eu trago pro meio cristão, é, cara, você pode ter dívida, mas ser caloteiro, mano, pelo amor de Deus, cara, não faz isso, mano. Não faz isso, tá? O que que é ter dívida e ser caloteiro? Não. Ter dívida e não querer pagar ou não se esforçar pra pagar é você ser caloteiro. Tá? E se você for no dicionário, você vai ver que caloteiro tá no mesmo nível de golpista, pilantra, trambiqueiro, sabe? Tudo isso é caloteiro. E caloteiro é a pessoa que faz dívida e não paga. Cara, não se acostume a ter dívida. E entenda assim, cara, se você tem dívida, a sua prioridade é pagar quem você tá devendo. Como tem gente que tá devendo pra todo mundo, mas você vê o cara indo comer restaurante caro toda hora, você vê a pessoa comprando Nutella toda hora, você vê a pessoa indo viajar toda hora. Mano, é terrível isso. Por ele ainda fazer podcast com você ainda. Aí é você, hein? Aí você tá devendo pra muita gente? E tem a maioria do podcast no nome, entendeu? E Eliseu falou, cara, a tua prioridade com essa grana é pagar a sua dívida. Tem crente que não, tem crente que usa o raciocínio. Não, depois de cinco anos caduca. Caramba, mano, que amigo você é, hein? Imagina se eu empresto dinheiro pra você. Eu sempre lidei com dívida. Eu sempre lidei assim, cara, tem que pagar meu apartamento. Pra mim isso era uma conta. Pra mim isso tornava dívida a partir do momento que eu parei de pagar. Parei de pagar, não consegui pagar, tô devendo, pra mim é dívida. Então eu cresci com esse entendimento, sabe assim? Cara, falou dívida pra mim é que tá devendo. É que tá, deixou de pagar. É que tem a dívida controlada e a descontrolada, né? Então a dívida controlada, por exemplo, é um financiamento de casa ou de carro. Praticamente todos nós temos que fazer, a não ser que você tenha 300 pau pra pagar a vista uma casa. Mas tá dentro do seu orçamento. A dívida descontrolada é o do cartão, por exemplo. Se você não paga dois meses, cara, daqui a pouco você tá devendo até a alma pro banco já, de tão absurdo que é os juros, né? Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer. Pague o que você deve, isso vai te dar prazer, vai dar paz pra pessoa que você tá devendo e vai fazer você ter um bom testemunho, né? E caloteiro não é só a pessoa que tá devendo dinheiro. Tem muita... Cara, que eu não quero ficar falando mal de crente, né? Porque é fogo, né? Mas é meio queimado, né? Vocês já viram aquele negócio? Cara, eu contrato todo mundo, mas crente na minha empresa eu não contrato. Já viu esse tipo de frase? Por quê? Porque crente é queimado. Não, é Jesus, eu vou falar em Lina. Não, você tem que trabalhar no teu trampo, cara. Você tem que dar uma ripa ali, né? Então, é complicado isso. Tem muitos casos em que a pessoa é caloteira no sentido de que ela presta algum serviço, você paga tudo e ela não entrega o serviço. Caloteira do mesmo jeito. Isso aí tem. Não é que ela tá devendo dinheiro, é que ela te vendeu um serviço, você pagou e ela não entregou o que foi combinado. Na construção civil, não pagou, você ficou sem trampo. Não caba tua casa nunca se você paga em baixo. Tem que ir pagando aos poucos, né? Tem que ir pagando aos poucos. É isso aí, ó. A galera, gente, pô, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.